Música 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 Quem nunca escutou O ambulante, o vendedor Estando no alto falante O perante o camelô Arthur, we're moving Estando no alto falante Estando no alto falante O blood, bricks, bricks E stones Like brilliant This is the name Of the group Thank you very much Thank you very much Everyone wants to go to bed Thank you very much Thank you very much Amém. 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 Ok. Fazer ele descendo a escada, gente. Obrigado, Harry. Cuidado! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Harry! Cuidado! Mais um, mais um! Espera aí, espera aí, espera aí. Minha mãe. Minha mãe. Faz, faz, faz. Eu vou só poder usar depois do setembro, ok? Ok, bom, vocês estão gravando? Eu vou fazer algo especial, eu vou dizer para o Ler. Quer falar para o Ler? Sorry. Ela vai ler algo para você. Ler? Ler. Um morcego engraçadinho foi dirigir um carrinho, mas era bem maluquinho. Se estava com o caminho. Agora, agora todo mundo vem para ele. Você quer ir para o Ler? Vai. Como é que esses meninos estão tão bem comportados e os outros não estão? Como é que esses meninos estão tão bem comportados e os outros não estão? É muito bom. Eu estou falando que vocês estão muito ansiosos. Precisa abordar. Eu sou gravadora. Eu sou gravadora. Eu não vou chegar. Tchau.